No Acre, ganhamos mais um instrumento de proteção às nossas vidas. O SOS Maria é um dispositivo eletrônico de segurança preventiva que atua no combate à violência contra a mulher. Baixe o SOS Maria no seu celular. O aplicativo tem duas funções. A função de denúncia serve também para que qualquer pessoa possa informar as autoridades caso perceba que alguma mulher está sofrendo violência, principalmente a doméstica. A aba Pânico é para a vítima acionar quando estiver na iminência de sofrer algum tipo de maus tratos. O SOS Maria é gratuito. Violência contra a mulher é crime. Denuncie.